Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriele Cancelier, fotógrafa Lifestyle de Família e eu estou aqui para contar para vocês que eu vou estar no Berlin Baby Academy dando uma aula prática de fotografia Lifestyle de Família. Esse evento é diferente de tudo que a gente já viu no Brasil porque todas as classes vão ter aulas práticas. O BBA vai acontecer em setembro de 2019 em São Paulo e eu espero vocês. Um beijo enorme e até lá!